Não, não se preocupe com aquele que não quis lhe ajudar Não, não compartilhe coisas que não irão edificar Veja, sua vitória é maior que toda a frustração Ana, quantas pessoas gostariam de cantar sua canção? Conte, vá para o templo outra vez agradecer Veja, o teu milagre é tão bonito e não para de crescer E conte no mundo inteiro que o deserto não podia florescer E fale que na verdade esse era o caminho pra vencer Ana, o que seria história sem penina? A sua oração seria Chega, desisto, cheguei no meu limite e não vou mais orar Rolanda, você pediu e nada aconteceu Até que um dia você enverteu Não peço, entrego, não passo, eu faço o mato ao Senhor Samuel, você o entregou e Deus te abençoou Você não mais pediu, apenas o adorou A luta e o deserto foi Deus quem enviou Pra você não parar Seu Samuel chegou Seu Samuel chegou Adore ao Senhor Adore ao Senhor Ana, o que seria história sem penina? A sua oração seria Chega, desisto, cheguei no meu limite e não vou mais orar Oh Ana, você pediu e nada aconteceu Até que um dia você enverteu Não peço, entrego, não faço, eu faço o mato ao Senhor Samuel, você o entregou e Deus te abençoou Você não mais pediu, apenas o adorou A luta e o deserto foi Deus quem enviou Pra você não parar Deus, Samuel chegou Oh, 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 oh Deus, Samuel chegou Oh, 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 oh Adore ao Senhor Oh, 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 oh Adore ao Senhor Oh, 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 oh Deus, 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 Deus Eu sou eu